O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez o tradicional discurso de Estado da União. Esta foi a primeira vez que o presidente americano se dirigiu à Câmara com maioria da oposição. Biden pregou a União e o desejo de trabalhar ao lado de republicanos. O presidente também destacou os números positivos na economia. Segundo ele, foram criados 12 milhões de empregos em dois anos. Biden ainda pediu apoio para que o Congresso eleve o teto da dívida pública do país. As vésperas de completar um ano da guerra da Ucrânia, ele reforçou a importância da continuidade do apoio americano a Kiev. E disse que se a China ameaçar a soberania americana, o governo irá agir para proteger os Estados Unidos.